A música surgiu pra mim quando eu tocava em banda marcial, escola de banda, né? Maranguape II. E tocava percussão. Aí quando eu ouvi o som do trompete, me apaixonei, foi a maior primeira vista. Aí comecei a estudar corneta de pista e depois fui me aprimorando e passei para o trompete. Depois fui estudar com um professor chamado Enoch, trompete, primeiro trompetista da orquestra sinfônica. Terminei ingressando no conservatório pernambucano, onde eu passei oito anos estudando lá no conservatório, nessa escola. Depois disso comecei a tocar em várias bandas, da cena daqui do estado de Pernambuco, né? Zeca Fofinho, Enisambi, banda de cine, gravei com... toquei com o Maestro Ademir, já toquei com o Maestro Spock. Já participei da abertura do carnaval com a orquestra da Bomba da Meteira, com o músico convidado. Toquei durante oito anos com a orquestra de Pai Corda de Marco César. E é isso aí. E aí, graças a Deus, pelo projeto do FUNCultura, eu realizei o sonho de gravar um disco solo. E aí estou divulgando meu trabalho por aí, pelo mundo. Já saiu matéria minha falando... Um jornal, um crítico japonês, que é Makoto, falou sobre o disco. E veio aí nessa luta, né? Que é a música. Então, eu tinha essa ideia de gravar esse disco solo com a música afro-brasileira. E conheci uma produtora chamada Sanai. E ela é japonesa. Comentei com ela esse sonho de gravar esse disco afro-brasileiro com participações, sem ser só música instrumental. Eu queria participações de voz, cantado. Passar essa ideia pra ela, começou a escrever essa ideia. Tem várias participações de pessoas bacanas. Mas imaginava fazer... Tem música com... Uma das músicas é feita aí, Parro, tem música com parceria, né? Eu discutei várias parcerias. Tem composição minha, tem eu com Parro, eu com Cláudio Negão, eu e Zeca Fofinho, o Zeca Fofinho também participa. E é isso. Foi uma imensa alegria juntar essa galera. Eu tenho várias influências na minha vida, né? Principalmente a música afro-brasileira. Escutei muito o Jackson do Pandeiro, o Rio Gonzaga. Isso aí a gente não fala, a gente cresce escutando essa galera. E fora do Brasil, escutei muito Bad Empower, escutei Fela Cult, toquei numa banda chamada Belkuta, que a gente fazia afrobeat. E minha influência é muito música afro, gosto muito da música afro, escutei reggae, escuto reggae, escuto todo tipo de música. Mas assim, eu tenho um aprecio pela música boa, a música de qualidade, a música que faz você mexer o corpo, ter aquela mole-molência. É isso que me atrai na música. Música é pra você ficar pra cima, não pra ficar pra baixo. Música tem que você remeter a uma felicidade. Pra mim, a música tem que ser assim, remeter a alguma felicidade ou alguma lembrança de alguma coisa.